Moto Remaz, onde você encontra toda a linha de motocicletas Honda. Sete endereços pra você e tem test drive aonde esse fim de semana vai vir? Só aqui na Moto Remaz ABC, Rua Marechal do Doro, 576. Então vem pra cá que tem test drive. E promoção com lançamento KSE. Lançamento Honda, E de partida elétrica. Promoção. Peça pelo número. Número 1, você ganha a documentação todinha grátis. Número 2? Número 2, kit motoqueiro, capacete, capa de chuva e alarme instalado. Certo. E número 3? Televisão, 14 polegadas. Um televisor de 14 polegadas pra você que compra o lançamento a Titan KSE. Tá procurando a Shadow 600? Tem aqui pronta entrega. Pronta entrega, preço imbatível. Vem até a loja. Tô vendo aqui preta, prata. Preto e prata. Cinza, né? Essa é a cinza. Cinza chumbo. Tem aqui com promoção pra você. E ó, você vai passar pela CB500, a Tornado, a Twister e a Falcon NX4 com promoção também. Promoção também, imbatível. Vou comprovar o preço abaixo da tabela pra você comprar aqui e leva a documentação todinha grátis. Então, nesse fim de semana, você tá fazendo preço abaixo da tabela e documentação todinha por conta da Moto Remasa. Por conta da Moto Remasa. Então, São Bernardo, Rua Marechal, Deodoro 576, no centro do São Bernardo, telefone Vlamir. 412-348-66. Ibirapuera 55314133, no centro de São Paulo, 33318422 e mais quatro endereços pra você. Toda a linha de motocicletas, Ronda te esperando na Moto Remasa.